Um acidente com o ônibus da Eucatur deixou o trânsito lento na Barra da Tijuca, próximo elevado do Joá, no Rio de Janeiro. Nesta tarde de sexta-feira, dia 7 de outubro, o teto do ônibus foi danificado ao bater em uma estrutura de ferro, dando um enorme susto para os passageiros, principalmente quem estava no segundo andar. As causas estão sendo apuradas. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade, com a notícia. Trocada! Imagina vocês que estão com isso. Olha! Caiu de um pouco. Rapaziada, acidente aqui na Barra, pegar o elevado, hein? O ônibus bateu ali, ó. Tancou o telhado, filho. Vai engarrafar, é sentido zona sul, hein? Valeu! Agora, aqui, ó. Trocada! Gente, imagina vocês que estão com isso. Olha! Caiu de um pouco. Obrigado.